O primeiro lugar, dando sequência a esta segunda eliminatória, vamos agora apresentar a música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. A música Enigma de Antônio Carlos Spinelli com Michele Regis e banda Coletivo Record. É um pesadinho Você vai ser sempre assim Essa é a minha vida, se cruz Não me devora Me devora, não me devora Se mesmo Eu vou ser pra sempre, sempre Você vai ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Valeu, obrigada Valeu em fevereiro, falou Essa foi Michele Regis E a banda Coletivo Records Apresentando aqui a música Enigma Que foi a oitava concorrente E a banda Coletivo E a banda Coletivo Records